Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Sampaio Correa bate Vasco, e é campeão do Circuito Brasil. O sol não parou neste sábado na final do Circuito Brasil de futebol de areia em Copacabana, mas foi o Sampaio Correa, quem derrotou o Vasco por 7 a 0 na decisão masculina. Os quatro primeiros gols, foram marcados no primeiro tempo, três deles dener destaque da partida Fabrício, Gerlan, Tony e Edson Huck, artilheiro da competição, completaram o placar Não temos momentos ruins, disse Dener coincidentemente. Após vencerem as semifinais, os dois times chegaram à final com o mesmo placar. 3 a 2. Porém, apenas o Maranhão defendeu a invencibilidade Sampaio Correa, comemora o título da primeira edição do Circuito com uma final perfeita e uma campanha histórica. As equipes, chegaram à final muito exaustas, e ambas venceram suas respectivas semifinais nos pênaltis. O Sport chegou à final invicto, mas não ameaçou o time carioca, que venceu por 2 a 0, com o placar sendo aberto pelo capitão da seleção e seleção Jasna no segundo tempo. Lorena ampliou a vantagem no terceiro tempo, é o bicampeonato nacional, que o Flamengo feminino conquista. donó com pessoa. Legenda Adriana Zanotto